Estamos aqui em mais um Diário de Bordo Problema no ônibus, comentário de Alderson É isso aí, as circunstâncias são essas O ônibus está com um problema Mas o professor Vidala já está resolvendo o problema A rotação, segundo ele, talvez Mas vamos lá, vamos lá Vamos descobrir aqui esse momento único, ímpar Ônibus novo Não, o professor Vidala Vai continuar narrando, pô A iniciativa do certo A cara do professor Nóbrega O professor Nóbrega também A gente está preocupado Com formentimento aí da Filma a escova do ponte Com formentimento da viagem A escova do ponte Ponte cuspiu lá na ponte do pátio É uma que está baixa, né Entender Comentário final dessa É isso aí, cara É isso aí É isso aí É isso aí